Ô Brutus, nos últimos vídeos que eu gravei eu falei assim Poxa, podia chegar né, a família laranja né, da Gzinha O Aspes laranjas, olha quem que me chega Lei da conspiração ou lei da atração né, tá aí ó Elas chegaram né, as laranjas Cara, top demais Tamo aqui na W, L.M. Scania, eu sou o Emerson Fonseca E vamos falar um pouquinho sobre elas né Literalmente ela né, vamos trazer pra vocês Bora lá Inscreve embaixo, não deixa de se inscrever que esse vídeo aqui vai tá show hein Bora Ô Brutus, fala sério velho, quanto que não vale uma imagem dessa? Estoura no comentário aí ó, chegou né cara, a Gzinha laranja Cê tá doido, olha isso aí velho Olha que espetáculo que ficou essa montagem técnica tá? Pra quem tem vontade de conhecer o sistema modular ou pra quem tá chegando agora A gente aqui na W, L.M. Scania temos uma equipe né, uma equipe de venda técnica Onde que é feito né, a ocorrência do sistema modular né A venda técnica ela é feita em todos os detalhes, você pode colocar tudo Pode colocar alguns itens do pacote luxo, super luxo, você pode misturar né Literalmente, olha isso aqui velho Sem palavras, olha o ronco do 450 Aqui ela foi montada na G né, temos cabine P, cabine G, cabine R, cabine S Pra você que tá chegando aqui agora, inscreve, não deixa de se inscrever Deixa o seu like aí pra ajudar 450 cavalos, essa é a potência nominal do motor Entregando 450 SCV a 1.900 rotações por minuto E entrega 2.350 Nm de torque De 1.000 a 1.300 rotações por minuto 2.350, cabine G, leito né, essa é a famosa CG 20N Toda bem montada no famoso pacote Style né Esse pacote estilo aqui ó, ele é muito legal Legal pra caramba, porque ele te dá condições Olha que gostoso ó Olha o ronco do motor abaixando, não sei se por vídeo vai dar pra vocês ouvirem, por áudio E aí menção, por que que esse motor abaixou o giro? Esse motor novo XPI, pra galera que tá chegando aqui agora Esse motor ele consegue abaixar a pressão de injeção ali No teor marcha lenta pra poder diminuir consumo de marcha lenta É legal ver quando os meninos montam com a luz da grade né cara Fica bem legal, ela é full LED A luz do teto ela já se tornou popular no mercado brasileiro Se tratando de Scania Quase que virou regra né, todos os caminhões tem que vir com a luz do teto Mas a luz da grade, ambas são opcionais Mas quando você monta com a luz da grade fica muito interessante Tá bem popular né, ver montagens com o farol H4 O farol H4 ele é monoparábola né, ele é uma parábola só E tá bem popular ver elas no H4 Ai mesmo, mas dá pra montar com o full LED? Dá pra montar no full LED Estamos com essa maravilha aqui pronta pra sair ó E ela tá integrada toda no full LED O pacote full LED e o farol ele é diferente ó Ele é bem diferente o bloco óptico do farol Mas essa G aqui eu vou falar pra vocês tá Ela é única, literalmente essa aqui Essa laranjinha aqui ela é única cara E ela vai ser muito conhecida no mercado mineiro aí ó Única, única, única Sabe o que faltou de coração? Só faltou as rodas de alumínio aqui As capinhas do retrovisor pintado em laranja E o quebra sol laranja, imagina que espetáculo que ia ficar Cara, é muito top, realmente é bem específica O pacote style quando vocês montam com essa pintura personalizada de fábrica Vocês podem montar né Vocês podem montar aqui com pinturas né, dos paralamas Saia lateral, dá pra montar com os paralamas traseiros Com pintura e sem pintura Eu vou mostrar pra vocês uma opção Que chegou pra mim Que a saia lateral veio pintada e os paralamas não Pra você ver que também tem diferença no sistema modular Bora ver o modelo aqui Brutus Como é que tá esse parte? Será que tá cheio? Pra gente que é detalhista com o caminhão E a gente tem sentimento de dono Vai pra você ver um detalhe Olha esse alinhamento aqui Perfeito, perfeito né cara Vamos ver o modelo Chegou aqui R540 Motor 13 litros O mesmo motor da Gzinha que a gente tá apresentando ali Sem a luz da grade Olha o sistema modular aí Apresentando pra vocês Para-choque pintado Sem a pintura principal no paralama e na faixa dos degraus Defletores laterais Saia lateral pintada Porém Paralama sem pintura Dá pra fazer? Dá pra fazer O cliente que vai optar Por fazer todas as pinturas Sem pinturas Com ou sem Beleza Brutus? É diferente Eu falo pra vocês O sistema modular tá aí pra isso Dar diferenciação na pré-montagem E tá aqui ela né Ah maravilhosa Você tá doido? É muito lindo cara De perto é Parece sim Parece sim Aqueles caminhões da Fórmula Truc Imagina na caçambinha laranja Os caminhões da caçambira aqui de Minas Gerais ficam loucos Cara Ficam loucos E essa tá tão bem montada Que ela tá montada no 13 litros Motor 450 cavalos Motorzão 13 litros 450 cavalos Câmbio 12 marchas Tem lay shaft brake Né? Bem interessante o lay shaft Consegue fazer redução de troca de marchas aí Num tempo bem mais rápido Retarder Mesmo como opcional Ela foi montada com retarder Literalmente essa aqui Ela está Exemplar o trem de força Exemplar Tanks em alumínio Tá bem legal né cara Suspensão traseira pneumática Tá vendo essa válvula aqui ó Essa válvula aqui ó Ela é do sistema de frenagem eletrônica EBS É melhor que o ABS Então ele tem EBS ABS E controle de tração Montada aqui com canelinha né O eixo traseiro aqui ó É isso que que é isso Por que que a escane faz tanta média Qual que é a receita Uma das receitas estão aqui ó Ponta de eixo sem redução nos cubos Muito bom de média O conjunto mecânico aqui fica bem legal Legal demais E aqui ó Ela tá montada literalmente O palpador da obra Eu falo pra vocês ó A gente tem que mostrar ó E falar a verdade né ó Olha isso aqui ó CMT de 78 toneladas brutos O peso dela é 9.577 E o técnico dela tá 26.100 Então o CMT de 78 toneladas Ela vai conseguir fazer o arraste de 78 toneladas Lembrando que vai trabalhar muito Muito especificamente Na carreta 3 eixos Ou na carreta 2 eixos Trabalhando aí com peso médio de 20 25, 28, 30, 32 Né? Vanderlei Enfim Muito específico pra carretas 3 eixos Agora eu vou falar pra vocês Imagina uma carretinha 2 eixos Que coisa linda Laranja Espetáculo né? Que espetáculo As lanternas em LED Que legal que ficou ó Quando você monta e pinta os paralamas Dá outra cara né cara Dá outra cara os paralamas pintados O pessoal que me pede aí ó A cabine G A entrada dela é 3 níveis né? Diferente da cabine P O túnel do motor é um pouco mais baixo Que a cabine P E essa aqui ó Ela está montada Com pacote Itens do pacote luxo Olha que interessante que ficou Por isso que eu falo que isso aqui é uma joia né cara Uma joia rara mesmo Olha o ronco do bruto aí ó Gostoso né cara O ar condicionado aqui está geladaço Volante ergonômico Volante com base achatada Em couro Painel top Realmente esse aqui é um dos painel É o painel mais top né Vamos desativar algumas configurações que a gente fez aqui ó Vamos lá ó Esse painel aqui ele é um painel Um painel digital Estruturalmente falando ele tem todas as informações de bordo Tem informações de suspensão traseira Se vocês precisarem de informações dele ó Vocês tem informações no canal né Da apresentação desse novo painel Está montado com Hill Road Que é o assistente de partida em rampa Foi montada com Retarder Retarder Scania Cinco níveis operacionais Do Retarder Freio motor conjugado com o Retarder E o Retarder tendo a possibilidade de trabalhar no modo automático Diferente né Freio de estacionamento manual né Mecânico aqui Dá para montar com freio de estacionamento eletrônico Dá para montar Dá para montar com Auto Hold Com freio de estacionamento eletrônico Dá para montar também Suspensor tradicional Transferência de carga Central de bordo aqui ó Bem tranquila Funcionamento tranquilo Dá para colocar pendrive Micro SD Pode vir com Bluetooth Eu fiz um vídeo anterior para vocês ó Mostrando como que se conecta no Bluetooth O que acontece Tem algumas centrais Desse modelo aqui Que ela não vem com Bluetooth Vou desligar aqui só por conta da emissão de ar aqui no áudio Tem um fone aqui Você aperta Como que faz para conectar? Se a sua central eletrônica tiver Bluetooth Você aperta o fone Vem aqui ó Conectar o meu telefone Deixa visível e procura o dispositivo Ele vai rodar Vai aparecer ali Bluetooth Vai aparecer os telefones que estão com Bluetooth ligados próximo dela E você clica em conectar Toda vez que você precisar de atender uma chamada Fica uma bolinha verde E rejeitar uma chamada Fica uma bolinha vermelha Muito tranquila a conexão Tem um vídeo específico no canal também Mostrando como que se conecta É muito tranquilo Muito simples de fazer Essa aqui ó Vou começar para você ver Detalhes né Eu falo para vocês Scania é detalhe Porta objeto A galera que pede Porta objeto Toda bem montada Porta copos Essa aqui tem geladeira Será? Olha isso aqui Os meninos montaram geladeira Na Gzinha Olha isso aí E essa geladeira aqui Ela é legal Começa com 10 graus Ela faz 0 graus também Quer ver? A pressão dela aí 7 graus 6, 5, 4, 3, 2, 1 Faz 0 graus de temperatura Depois ela volta positiva Aqui em 10 graus 10 graus Liga e desliga por aqui Desligado Segura 3 segundos Desligado Acabou Boa O tamanho do espaço interno Aqui ó Bem interessante Bons acabamentos Tá no teto normal Foi montada com Climatizador De fábrica Muito Mas muito bem montado Bem acabado aqui Realmente E aqui ó Diferentemente de outras É um tecido Literalmente é um tecido Não é aquele material Autolimpante Igual vocês Subir e descer Suspensão por aqui Memória 1 Memória 2 Nivelador principal E o nivelador alternativo O EXT não tem funcionamento Até o presente momento O EXT é pra sistemas elétricos Circuitos elétricos Alguma adição a mais Elétrica que o veículo Predisponibilizar Ou algum implemento Predisponibilizar Pra vocês Interessante né cara Realmente Ela é única 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 Prontíssima Pra entregar A galera que gosta Que acompanha E curte o canal Vai curtir ela Essa G Aqui realmente Ficou Única Eu tinha que gravar Pra vocês Não tinha jeito Parece que a lei da atração Nos últimos vídeos Que eu fiz Eu falei muito dela E elas apareceram Em piso né cara Diferente Bem diferente Beleza Bruce Fiquem com Deus Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui Dessa linguagem E é nós Estamos juntos Vem pra cá Que tá tendo tá Tá lotado É nós Bruce Valeu Fui